Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com mais um Fiat X-Plane 11, Fiat número 65, com aqui com o Boeing 737-800 da Gol, para realizar o FOL de São Paulo-Congonhas, com o Peixinho-A Brasília. Eu esqueci os saltos aqui com os comissários, tá? Mas bom, bora fazer o FOL. O próximo Fiat X-Plane 11, Fiat número 65, o próximo Fiat X-Plane 11, Fiat número 67, vídeo cair na descrição, galera. Eu tô pensando que ia até forcaleça, galera. Tipo, nunca que um X-Plan 11 fiz fogo, mostra que o Brasil aí, eu preciso tentar fazer um fogozinho pra vocês. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Acione o freio de sancionamento, por favor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau. Chegamos em Brasília, galera. Tchau. 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 Tchau, galera. Chegamos. Aqui estamos nós em Brasília. Vou terminar este vídeo por aqui, se buscaram deixe seu like, se não forem inscritos Se inscreva no canal, falou!